Olá, bom dia. Você conta? Esta é uma mensagem das escolas públicas de New Bedford. Todos contam a New Bedford. Neste momento, você já deve ter recebido uma carta dos censos de 2020. É muito importante para você e para a sua família. A cada 10 anos é realizar um censo nacional para garantir que todos os americanos sejam contados. Esta contagem é extremamente importante para a nossa comunidade, pois determina o financiamento para os próximos 10 anos. A contagem correta fornecerá fundos para o departamento escolar, polícias, bombeiros, centros comunitários de saúde, jovens, idosos e programas de habitação a preços acessíveis. O censo é confidencial. Suas informações não são compartilhadas com autoridades policiais, donos de propriedade, imigração ou outras organizações. O censo é seguro. O censo inclui 10 perguntas simples e fáceis de responder. Existem 3 maneiras de concluir o censo. Online em www.my2020census.gov, pelo telefone 844-474-2020 ou pelo correio. Se precisar de assistência, ligue para o centro de boas-vindas da família em 508-997-4511 ext. 14601 ou ext. 14661. Sua contagem fará diferença. Obrigada e esteja seguro.